A Bíblia diz que Deus é aquele que age, aleluia, nas coisas impossíveis. Escutem aqui, aquilo que você entregou para Deus e disse, Senhor, não tem mais jeito, eu desisto. Aí Deus, Ele age conforme lhe apraz. Prepare, o Senhor está dizendo para você que agirá naquilo que você disse que não tem mais jeito. Eu sei que você entregou a Deus, eu sei que você colocou na mão do Senhor, mas Ele está dizendo assim, que viu as tuas forças, que já praticamente desistiu, mas o Senhor está te dizendo que agirá, aleluia, na grande dificuldade que para você parece até que não muda e nunca mudará. Prepare, porque daqui para aí, Deus está enviando uma grande providência e uma reviravolta sobre teu caso. Se eu fosse você, eu dava um glória e compartilhava essa mensagem.